Bom dia, lindeza! Bom dia! Olha a sozinha lá fora! Vamos acordar? Vamos! Que lindeza! Vamos acordar! Vamos! 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 Lindeza! Hoje é quarta-feira e eu tô gravando esse vlog pra ser a rotina pré-viagem do diário de viagem. Porque assim nós vamos ver o feriado, ter meu namorado. Então hoje é a rotina pré-viagem que eu vou fazer antes da viagem, como arrumar mala. Tempo também fazer o roteiro da viagem. Amo fazer isso! Entre outras coisinhas como rotina mesmo que eu vou compartilhar com vocês. Já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal pra ver mais conteúdos como esse. E vamos viver esse dia! Eu tô muito animada. Ó, ontem eu fiz minhas unhas, olha. A maioria de vocês escolheu verde e eu fiz de verde. Um verde mais clarinho assim, mas... E agora eu vou arrumar meu cabelo. Ontem mesmo eu tinha pedido uma cera na internet. Essa cera aqui. E eu vou fazer aquele cabelinho de rica. Já já eu vou treinar com minha amiga, em rede maravilhosa. E aí eu vou me arrumar. Tomar meu café e vir. Bom, vamos lá. Vou começar pelo cabelo. Vou pentear normal. Porque eu dormi e meu cabelo amaraça bastante quando eu dormi. E aí eu vou me conversar de ricas e... É cada vez maior. O jeito que eu quero é... Quem falou que tinha cabelo ultimamente? Contem pra mim. Primeiro eu vou fazer o cabelo como um coque normal. Só que esse coque, ele é meio que da metade assim. Eu puxo a metade do cabelo pra cá assim. Vocês viram? Eu vou mostrar o nome. E hoje ainda a gente vai treinar glúte posterior. Então eu sei que eu gosto. Eu sei. Então eu já vou com o penteado assim. Pra nem me atrapalhar. Mas olha como é que ele fica. Ele fica até certinho agora. Mas por um tempo ele começa a frisar assim. Eu pareço um macacatula. Então você passa assim. Gente! Gruda tudo! Olha esse lado. Por esse lado a diferença. Tá bem mais grudando. Tá bem mais solto. Esse aqui tá grudando. Já aproveito grudando certo. Porque se eu grudar errado já era. Amei! Meu Deus! Que coisa linda! Tem mais esse cabelinho aqui. Vamos ver se ele gruda. Nunca mais cabelinhos fora do lugar, né? Caramba! Chocada! É! Vou deixar também todos os produtos que eu uso aqui no link da descrição pra vocês. Eu vou fazer um coque. Decidi. Mas antes eu vou passar o olhinho de cabelo. Eu vou passar esse daqui. Da Daveli. É um delício. Eu acho cheirosinho e eu gosto de passar ele. Passar nas minhas pontinhas. E vou fazer o coque. Gato lindo! Vamos comer, meu amor? Vamos! Vamos! Eu tô pensando que vou com esse rosa. Essa calça rosa. E esse top preto. Que hoje eu vou mais comportada. Até porque tá mais frio. Talvez eu vou até colocar uma blusinha de manga. Pra ele chegar até lá. 生 e doigitarás. Precisão! Cal começar esse rosa, né? É muito bom. Tчто de natural prontinho para eu tirarVIDUz. Tras de partes. Um CH quiserem por ter aftermath da minha resid imagem. P wheelch sogen. Tinta um rosa. Tناムman rosa. Tinta. Chamos. Posto de pouro. Música 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 Já coloquei meus equipamentos de blondeira, que é um tripé quebrado por sinal. Minha garrafinha de água e também peguei uma blusinha de frio, caso esteja frio. E aí como a gente vai treinar no shopping, eu não sei como que é lá dentro e eu não quero passar frio. Apesar que a gente vai suar, né? Então... E vou levar essa bolsinha, lindíssima menina, let's go! Música 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 Nossa, tem umas coisas aqui no trabalho que dá vontade de levar só porque é bonita, né? Né? Olha isso daqui. Lindíssimo. Olha, eu achei produtos da Fran. Eu amo o coletivo da Fran, sério. Eu uso muito, sempre quando acaba eu quero mais. E aqui, o Balm que eu sempre uso nos vídeos. Ai, amiga... Eu sou doida pra prestar esse daqui. Sim, esse produto, inclusive, que eu ia te falar. Ele é maravilhoso pra pele. De verdade, meu. Você já aprendeu? Já usei. Já, já provei. Já usei esse, já usei uma azul, já usei a vitamina C, que é uma laranja. Eu tô chocada o que tem aqui. É grande, né? É. Tipo, eu achei pra mim mais, viu? Ou será que mudou a embalagem? Não sei. Você põe e depois lava. É, eu acho que você passa no rosto e aí depois você lava. E também tem argila verde. Só que esses daqui eu nunca testei. Assim, argila verde já usei, mas não assim. Mas deve ser prático, né? Nascidão. Agora com a Lips ficou uma estética bonita, assim. É, só de ver, dá vontade de comprar, né? Isso aqui, então, e a Lips. Agora com a Lips, com a Lips, com a Lips, com o cabelo... De levar. Não, a loja inteira, né, gente? A loja inteira. Nossa! Diferente. Gente, é tudo que eu vou falar com a Lips aí. Esses produtos sem brincadeira. E olha, não tô achando caro, tá? R$29,90 a unidade. Tem essas daqui que são maiores, acho que... Ah, é 350 gramas, mas acho que vale a pena, gente. Eu tô usando, tô gostando bastante. Queria achar o olhinho. Ah, achei o olhinho. Do olhinho. Eu achei engraçado porque parece de produto... Não sei explicar. Não é basiquinho, é todo colorido. Ah, é? Eu acho que isso chama atenção, mas acho que é o jeito da marca, né? Ele é mais tropical. Olha isso. Tanto que as partes aqui em cima deles, eles têm todo um banana. Mano, como assim? Dá pra gente usar depois. E é lindíssimo. Eu acho fofinho. Mano, só acaba. Que lindo. Olha aqui, esse daqui também tá super bonitinho, né amiga? A estética. Eu amo esse pão de rosa. Imagina no banheiro. Ela diz que tem esse verdinho aqui. É o verde? Eu não sei. Pô, a embalagem também é lindinha, né amiga? Hum! Muito cheiroso, né? Eu gostei. Dê o verde pra você ver. Como você prefere? Ai, você tá coitando a minha cabeça. É que eu sou muito árduo, gente. Delícia pra mim. Mas esse pão? Hum! Ai, eu não sei. Gente, eu não gosto muito desse. Não, mas eu gostei desse. Eu gostei desse. Esse é mais cremininho. É. Achei. Esse é mais natural. É que eu sou uma coisa mais natural, né? É. Vai dos negros. Esse aqui... Esse aqui é esse aqui lá. Olha, eu tô provando. Ó, esse daqui é de óleo de moringa. Aquele lá de ínti, que eu nem sei porque é. Caramba, não sei porque. Ah, argã, Karam, sei lá em Nica. É coisa de Deus, sabe? Quando Deus veio pra terra. Jesus, né? Perdão. Ah. Mas acho que eu prefiro rosa. Nossa, eu não gostei desse. Esse daí não é carismático. Hum. Ah, eu gostei. Olho de Monol Monol Será que eu deixo meu rumo só por dois produtos de beleza? Então, né? Queria muito Eu queria, na verdade, ela com rosa e azul Que eu tinha visto, então como eu não tô vendo aqui Então eu não vou levar uma pena Como que uma pessoa tem seu cabelo com isso? Eu acho que essa daí Realmente não é nada Ah, é de cachos, de ondas? Essas aqui eu fili também Essas são boas Essas tiarinhas ganham meu coração, gente, juro Mas só que essas estão pequenas pra minha cabeça Ai, eu não acredito que eu achei Gente, lembra que pra vocês que eu queria achar O suônico de alho? Eu achei! Acho que eu vou ter que levar E eu também vou ter que levar o Amasterol Porque eu tô usando como pré-pull Ah, infelizmente eu vou ter que levar, né? Eu pensei que não ia levar nada, mas uma pena Não sei nem pra onde que eu olho Ah, cada um olha assim pro horizonte Um olho no peixe e outro no gato Vou até tirar aqui também É, literalmente Então, estamos aqui esperando o nosso almoço Faz três horas que a gente tá já no shopping, tá ligado? Não, mas a gente veio com um motivo muito grande Que a gente treinou Não, mas eu tô adorando isso daqui, gente Eu também Se eu pudesse todos os dias Eu ia ser um problema de treinar no shopping, né? Verdade A gente tem que passar reto Só vai, tipo, ir na academia Isso, e sai e vai embora, né? Eu não poderia trabalhar no shopping Não, eu também não Imagina trabalhar num lugar que você quer comprar as coisas da loja Então Não dá Mano, não tem como Não, ao mesmo tempo eu ia adorar Porque tem esses negócios de promoção também, não é? Então E aí, tipo assim Você que é funcionário tem promoção mais ainda Desconto Eu ia gastar todo o meu salário na loja Tipo assim Começou um mês e já gastei tudo A gente tá aqui esperando o nosso almoço, sim A gente pediu coisas Ah, gostosas, vai Ai, nossa, eu tô muito ansiosa Então, assim, cala a hora Olha, já tivemos essa conversa Inclusive o último vídeo é um que eu comi o dia Entendeu? Então Essa conversa aí, pra mim É o equilíbrio É o equilíbrio, exatamente Não, mas a gente tem que ter equilíbrio Realmente Mas a gente tá comendo comida, dessa vez É, verdade Isso que é o mais importante Por exemplo, aqui nessa praça de alimentação A gente poderia comer um hambúrguer É, um McDonald's, um milkshake Ai, batata frita E essa é meio... É, no caso a gente vai comer Mentira, batata frita eu vou comer Mas eu não acho tão assim Ah, eu amo batata frita, gente Sinto muito É, assim... E é uma coisa... Não tenho argumentos Tô pensando A gente teve um colchão aqui na frente, né Tô pensando Eu preciso provar os colchões Aproveito que já ganhei de dormir Aproveito que já ganhei de dormir Já fico mais umas duas horas no shopping Daqui a pouco tão ligando pra gente Tipo assim O que vocês tão fazendo, cara? A gente tá gravando A gente tá ouvindo Tranquilamente Olha, sinto muito Entendeu? Sinto muito É raro você encontrar uma soulmate na sua vida Exatamente Eu gosto de fazer tudo o que você gosta de fazer também Inclusive Vão lá no canal da Thay Vou deixar aqui na tela pra vocês É, e vocês também Vão no canal da Ingrid, né Mas eu tenho certeza que vocês conhecem ela Pelo amor de Deus Várias perspectivas diferentes Melhor coisa, entendeu? A mãe é feriado, inclusive Nossa Maravilha Ó, a Thay vai gravar o negócio da viagem dela Então, vocês que tão aí no blog dela Fiquem ligados, entendeu? Vocês não podem perder E tem muitos vídeos ainda que virão, né? Pra gente aqui Muitos treinos, né? Ai sim, muitos treinos Muitos treinos do canal da Ingrid Fitness Do Merchins da Gata É claro É lógico Também fica ligado no nosso podcast No nosso Instagram Uma roupa vai deixar que ela já faz todo um negócio Capricorniana, entendeu? Eu já penso É visionária, né gente? É visionária Duas, gente A gente é signo de terra Eu já falei isso nesse blog, né? Mas é que eu amo isso, gente É um fato É que a gente se entende nas nossas loucuras É, a única pessoa que fala assim Amiga, aí manda uma lista gigante É assim que eu penso ela Eu também Aí eu fico Eu falo a mesma coisa, entendeu? Ela acha que minha preferia Não sei Qual que é o chão Eu não sei O que é o chão Eu não sei Eu não sei Se inscreva. Essa aqui é a mala do Gabriel, a gente vai usar uma mala menor pra ele. Essa daqui é a minha mala gigante, juro. Gigante. Porque eu sei que eu vou levar bastante coisa, mesmo que a gente vai ficar só 4, 5 dias, vamos abrir a mala e fazer a mala. E aí 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 E aí